Oi mãe, bom dia. Comprei pão, já tomei café, um pão italiano maravilhoso. Agora vamos fazer um passeio por Régio Emília. Os meninos ficaram em casa. Eu tô indo até uma loja que eu adoro aqui. Olha que parede mais maravilhosa. Coisa linda. E eu tô indo até uma loja aqui que se chama Madalena e que vende coisas de papelaria, de casa. É uma artista plástica que trabalha com desenho. Então tô aqui em uma via. Não sei o nome dessa via aqui. O tempo tá aberto, mas esse horário ainda tá bastante frio. As pessoas bem agasalhadas. Saí sem o lenço e o pescoço tá de lado. Então a gente vai subir agora via Emília. Vou fazer um vídeo pequeno pra mais um dia aqui em Régio Emília.